A CIDADE NO BRASIL 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 Eu navegarei, é a próxima. Eu vou oferecer para Elisette Almodércio, mulher de cadeira. Eu vou oferecer para Elisette Almodércio, mulher de cadeira. Eu vou oferecer para Elisette Almodércio. Devolvi a aliança e também o seu retrato, para não ver seu sorriso no silêncio do meu quarto. Nada quis guardar com lembrança, para não aumentar meu parecer. Devolvi tudo, só não pude devolver a saudade cruciante que amargura o meu viver. Devolvi tudo, só não pude devolver a saudade cruciante que amargura o meu viver. Devolvi tudo, só não pude devolver a saudade cruciante. De tudo, só não pude devolver o meu viver. Devolvi tudo, e tudo o que ela me apresentou. Devolvi tudo o que a me apresentou, devolvi suas cartas amorosas, e as juras medirosas, o que ela me enganou. Devolvi a aliança e também o seu retrato Para não ver seu sorriso No silêncio do meu quarto Nada quis guardar com lembrança Para não aumentar meu padecer Devolvi tudo, só pude devolver A saudade cruciante que amargura meu bebê Devolvi tudo, só pude devolver A saudade cruciante que amargura meu bebê Devolvi tudo, só pude devolver A saudade cruciante que amargura meu bebê Devolvi tudo, só pude devolver A saudade cruciante que amargura meu bebê Essa música agora, ela vai para a minha vida agora Se chama, ela vai para Josie A anteriore foi devolvi A saudade cruciante que amargura meu bebê 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 Eu lhe ponho intercostes e eu te abençoar. Eu lhe ponho intercostes e eu te abençoar. Eu lhe ponho intercostes e eu te abençoar. Essa música quero obedecer para Elisete também. Eu lhe ponho intercostes e eu te abençoar. 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 Eu te abençoar. Eu te abençoar. Eu lhe ponho intercostes e eu te abençoar. Eu lhe ponho intercostes e eu te abençoar. Eu te abençoar. Eu lhe ponho intercostes e eu te abençoar. Eu lhe ponho intercostes e eu te abençoar. Eu lhe ponho intercostes e eu te abençoar. Eu te abençoar. Eu te abençoar. Eu te abençoar. E eu te abençoar. Eu te abençoar. Casei-me também com a lua e ainda é minha mulher É cantando que eu pego a minha cruz Apascado ao amigo violão E a noite de lua já não tem luz Que me abraça é alegre da solidão É cantando que eu pego a minha cruz Desta mágoa que ficou daquele amor Se não fosse o amigo violão Eu morria de saudade e de dor Essa Maria Betânia vai para todas as Marias do Brasil Olha que lindo Depois eu conservo Eu cantaria, parei de ti Por isso hoje estou aqui Eu sempre tive tudo o que eu fiz Mas me confesso Não sou feliz Eu sou apertada De cinturão Sou bonitada Passo canção Mas quando eu sinto Me procurar Eu não consigo Me encontrar Mas Escondo o rosto Com as mãos E uma tristeza imensa Me invade o coração Já 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 Eu sou capaz De amar E Minha felicidade Cansei de procurar Por isso Por isso eu tenho Buscar em ti Por que não tenho Porque não tenho Porque perdi Tu és o Cristo, Filho de Deus, tanta verdura em Teoria, Tua presença me vai chorar. Eu erro os olhos para o céu, e a luz do Teu amor me deixa atrás. Sim, se jamais aprendes, perdoa-me, Senhor, pois hoje eu Te encontrei. Eu erro os olhos para o céu, e a luz do Teu amor me deixa atrás. Foi para o meu primo, Elias Alves. Agora, essa Maria, retâne-se, essa vai para todas as Marias do Brasil, tá ok? Amém? 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 Amém... Desde o universo tem medo Hoje confesso Com desabou E não sabia Nem conhecia o amor Essa música, como sinfonia Ela vai para o meu primo universo Eu estou em mim Pois está assim Perdoa de mim E nos seus corações De um sonho de novo Que grava E o amor de Deus Vejo cantar Para os meus ouvidos E nossa mente Certo na mente Canto a vida Velocidade Eu sinto E escondo agora Mais ainda E a música E a música Que é sempre Certo na mente E a música 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 Amém. E o coro divino fez nadar ao meu filho Luís Não se lembrei, é além que o canto tem dor de felicidade Felicidade Essa música tem as paredes de azul E a música nem as paredes de azul Mas nos casais deededão Não queres gostar de mim, sem que eu te vença, nem me deixe nada aqui. Eu não me deixe nada, vesti-me dentro das pessoas, culpas do rosto, se eu sou sincero, porque não quero dar quem desgosto. De quem eu gosto, nem as paredes compenso, e nem eu gosto, e não gosto de ninguém, pode chorar, pode zoar, pode sorrir também. De quem eu gosto, nem as paredes compenso, quem sabe se esqueci, ou se me quero, quem sabe até se é por aqui, que eu tanto espero, se gosto ou não, mas não, isto é comigo, mesmo que penses, que me convences, nada te digo. De quem eu gosto, nem as paredes compenso, e nem aposto, e não gosto de ninguém, pode chorar, pode chorar, pode sorrir também. De quem eu gosto, nem as paredes compenso, Esta música, a festa dos seus 15 anos, é uma paredes compenso, para todas as jovens, está pronto o rio do peixe. Na festa dos seus 15 anos, mais uma velha se acerdeu, você estava tão bonita, mas nem sequer me percebeu, tão triste que eu. Eu olhava para você, eu olhava para você, eu olhava para você. Com gente que eu não conhecia, com gente que eu não conhecia, com gente que eu não conhecia, Por fora eu me controlava, mas por dentro eu corria de longe, eu olhava para você. Eu olhava para você, eu olhava para você. O que fazia? O que fazia? O que fazia? Sozinha então fui para o jardim, ouvindo a falsa conversar. Nós dançamos ao luar, nós dançamos ao luar. 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 Obrigado, gente boa que vão ouvir essas canções. Teve algumas garçazinhas, mas isso é normal, né? As coisas quando são feitas ao vivo, acontece isso mesmo. Então eu quero agradecer ao meu querido Jesus. Quero agradecer à minha madrinha de Nazaré, que me deu, que me dão a experiência, me deram o dom para que eu louve essas canções, né? E eu quero que essas canções penetrem no coração de cada um de vocês, tá bom? Certo? Eu ofereci para algumas pessoas, às vezes inverti, né? Mas está tudo bem. Eu consertei, mas na próxima eu vou tentar fazer melhor. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Não é, Ana? É, um sábado maravilhoso e uma semana linda para todos. É isso aí. Que Deus abençoe a todos. Que Jesus seja convosco. Amém. 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 Amém.